Quando nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de várias saúdes. Nós temos a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional e a saúde espiritual. É um conjunto de coisas. Aliás, desde a medicina helvértica já vem dizendo que primeiro você adoece espiritualmente, depois emocionalmente, mentalmente e finalmente você cristaliza no físico. É muito comum você encontrar uma doença física que tenha um componente emocional que desencadeou, ou um componente mental ou mesmo um componente espiritual. Então a gente tem que passar a ver, a Organização Mundial de Saúde já vê isso, saúde como um bem-estar físico, mental, emocional e espiritual.